Saí de casa No bailão pra curtir com Rodrigo Frazão É do arroz que o clima esquenta, remola e quebra, reventa De um lado pro outro experimenta e vai mexendo no 360 É do arroz que o clima esquenta, remola e quebra, reventa De um lado pro outro experimenta e vai mexendo no 360 Vamos fazer vocês dançar, na pegada do arroz sem ter medo de errar Chega junto, cole-me que agora eu vou te ensinar Do 360 você vai virar Saí de casa hoje mal intencionado, cabelo arrumado, arrepiado O pancadão rolando, carro equipado, vou tocando terror e as mina do lado Tamo chegando no bailão pra curtir com Rodrigo Frazão É do arroz que o clima esquenta, remola e quebra, reventa De um lado pro outro experimenta e vai mexendo no 360 É do arroz que o clima esquenta, remola e quebra, reventa De um lado pro outro experimenta e vai mexendo no 360 Vamos fazer vocês dançar, na pegada do arroz sem ter medo de errar Chega junto, cole-me que agora eu vou te ensinar Do 360 você vai virar É do arroz que o clima esquenta, remola e quebra, reventa De um lado pro outro experimenta e vai mexendo no 360 É do arroz que o clima esquenta, remola e quebra, reventa De um lado pro outro experimenta e vai mexendo no 360